Música Fala galera do Youtube, e ai como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Eu estou infinitamente bem rapaziada, hoje, pera ai, antes de eu falar o que temos para hoje, rapaziada, deixa um vídeo, paralisa aí, depois dessa pequena interrupção, rapaziada, já deixa o like, deixa o like ai daquele naipão rapaziada, e se você ainda não for inscrito, já se inscreve aí no canal Manos, hoje, no vídeo de hoje teremos bicicleta de pobre versus bicicleta de rico, então rapaziada, hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de bicicleta de pobre e bicicleta de rico, então já deixa o like aí fica com esse vídeo, chavoso, é nóis! Música Então rapaziada, primeiramente aqui temos a nossa bike de pobre, como vocês podem ver galera, aquele freio simplesão, que nem pega, a corrente solta galera, corrente solta é delay, delay a corrente solta, galera, eu já andei muito em bicicleta assim, o pedal que nem existe mais rapaziada, tem essa roda aqui que não anda direito, é torta, a bicicleta nem anda direito, e temos por último aqui esse banco, esse banco aqui é maravilhoso, não tem nem condições nesse banco aqui rapaziada, olha esse banco, essa é a bicicleta de pobre, e agora vocês vão ficar aí com a bicicleta de rico, rapaziada, agora que tá começando a chover ó, tá começando a chover, agora vamos aqui para bike de rico rapaziada, como vocês podem ver, é uma bike bem modificada já, rebaixada, daquele naipão rapaziada, com essas rodas, olha só o freio, comprar o freio, esse aqui é um freio a disco rapaziada, um freio de rico hein, freio de amortecedor, tudo caro, esse aqui vem da Espanha, é friend friend, esse banco aqui ó, vem lá da Escócia, e tem essa roda aqui, essa roda aqui vem lá dos Estados Unidos rapaziada, vem lá de Paris, tem esse negócio aqui também, brand friend, a corrente aí ó, encaixadinha, e essa aqui, é nossa bicicleta de rico rapaziada, rapaziada, se vocês curtiram aí mano, já deixa o like, se vocês querem que eu trago mais vídeos como esses, já deixa a meta, todo mundo me zoa que eu fico assim, imitando aqueles youtuber lá ó, que faz o James lá do Renato Garcia, humildade, mas eu sou assim, então rapaziada, deixa a meta aí de 60 likes aí, que eu trago mais vídeos como esse, e trago corridas, galera, bicicleta rebaixada, versus bicicleta alta, o que vocês acham, ou bicicleta de pobre, versus bicicleta, de rico na corrida, aro 29, sei lá, o que vocês, deixa aí nos comentários, se vocês querem que eu trago vídeos como esses, então rapaziada, já deixa o like aí, se você não for, já se inscreve no canal, e fica aqui mais um vídeo do Rei Bruno lá, fé nóis, tamo junto, falou!